O César rolou dinheiro, rolou um monte de uma laça, 4 hectares e pouco, César. A estação não tinha 80 metros de área. Um projeto, um projeto do povo, um povo que elege, que bota, que tira. O que que é isso? Todos vão, os batalhados vão, se derramando. Tô de ser tirado, tio, o meu cabelo, não vou bater em ninguém, estação de mim, vou estar na paz. E tu sabe o projeto, o Mãe sabe o projeto. Essa casa aqui é uma vergonha, eu tô no meu direito, eu tô no meu direito. Não quis saber de política, eu não quis gaúcho, eu não tenho gaúcho. Hoje eu tô com vergonha, hoje eu tô com vergonha. Ele puxa o saco do prefeito. Não chega, não chega. Se eu usar minhas mãos, eu saio do pedido, eu deixo dar a mão. Não tem chance de saber desse governo, que esse governo agora não chega a pé de mim. Não chega a pé de mim. Eu sou cidadão, eu tenho meus direitos, eu voto, eu já fiz milhador, eu sei todos os maiores E aquele capacete do prefeito manda os assessores dele aqui pra entregar emprego pro gaúcho, pra um monte sem vergonha de tempero. O Dagoberto é meu amigo, o Dagoberto, o senhor Asmiro, essa família aí, ouve o Saneco. E bota um monte de cabezilada pra determinar pra eles. Não, 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 não. Eu tô indo pelo Dagoberto. Não, então vai. Então vai. Eu não sou cabezilado. Eu não sou cabezilado. E tem o A, e tem o A, e tem o A. Quem tiver aqui, não tem o A. Quando tinha 70%, quando tinha 70% das zonas abertas, o gaúcho tava fora. 70%, faltava 30% do Arial, o gaúcho blobrou esse elegeu. Vem, 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 vem. Vem, deixa o Dagoberto, você tem o B. Eu sou um monte de briga e faz de mim. Eu sou um monte de briga e pode botar de 10 em 10 comigo. Pode botar na mão aqui. Eu faço aqui, faço na rua, faço ali. 10 em 10 na mão, não, não. Não me deram. Ah. Vem, vem.